A que vem aqui em Assis tem luta de MMA E os organizadores dessas lutas foram lá no Fema Sertanejo Da Fema FM, 105.9 E falou um pouquinho pra gente do que que vai rolar lá O que que vai acontecer E vocês vão conferir os melhores momentos agora Bom dia Hugo Bom dia Fábio E aí rapaziada Vou apresentar vocês aqui então Pra quem tá ouvindo a gente na 105.9 Hugo, você é proprietário da Mix Qual é o Fábio né Fábio, fala um pouquinho pra gente então Dessa organização De você com o Hugo Desse MMA Nós estamos aguardando aí um público Desse significativo Pelo que a gente tem acompanhado Em venda de ingressos E nas divulgações O pessoal também na fanpage A gente aguarda aí um público Pelo menos de umas 3 a 4 mil pessoas Que estejam presentes no ginásio E pelo que você tá vendo agora Na venda de ingressos Acho que essa possibilidade grande existe? Ah, com certeza Até nos surpreendeu Nós dividimos em 3 lotes A venda de ingressos Que seriam os pontos de vendas Os promotores E o dia do evento Acabamos tirando a ideia de promotores Porque os ingressos já foram Antes do esperado Então eu acredito Que vai sobrar poucos ingressos Pro dia do evento E o verão Ele já tá preparado? Já tá pronto? Como que tá? Com certeza Nós corremos atrás De toda a estrutura A infraestrutura do ginásio É boa É um ginásio Que dá uma visão bacana Pra esse tipo de evento Tendo em vista Que o octógrafo Vai ficar na parte Da quadra A parte de baixo Então a visão da arquibancada É muito boa E aí nós já fomos atrás De todas as formalidades A alta arquimunicipal Está nos auxiliando Em tudo o que for preciso Já foi feito Laudos de vistoria Então o evento Tá bem estruturado As formalidades Foram cumpridas Toda a parte burocrática Já tá toda certa Você falou que é beleza Para os promotores Aonde que o pessoal Pode comprar Pode requerer os ingressos É nós temos Alguns pontos de venda Nós temos a RH Esportes Nós temos a Crede Assis E temos a Academia Mix Fight São os pontos de venda Os ingressos E aí alguns alunos Que também se disponibilizaram A estar fazendo essa venda Nós vamos sentir Como que é o público Assisense Em relação ao MMA Mas a partir do próximo evento Já terá uma mudança Nos ingressos também Terá alguns sites de venda Também vai ter Além de promoções Também essas questões de meia Apesar dos atletas Vai ser feito onde? Olha Apesar dos atletas Será no Vilas Na pizzaria Vilas Será a partir das 6 horas da tarde É um evento Faz parte do evento Também como divulgação A pesagem A gente fala que O que antecede o evento E cria muita expectativa É a pesagem Onde está a encarada dos atletas Onde as equipes se apresentam Mostra como está o nível do atleta Em porte físico Então é muito bacana Nós preparamos isso aí Vai ser lá na pizzaria E acredito que toda a imprensa local E tem muitos sites O pessoal de fora Que vai estar vindo Acompanhando as equipes Então tendo em vista Que tem muitos lutadores aí Que já tem uma mídia Que acompanha eles Em todos os eventos Então eles estarão também Presentes aqui em Assis Pedro, quantas lutas A gente vai ter no MMA Aqui em Assis? Nós vamos ter 8 lutas Vão ser 6 lutas de MMA E 2 lutas de Muay Thai Todos os atletas São profissionais Nós exigimos aí Que eles tivessem Um cadastro no Sharedog Que é hoje Como se fosse o currículo Realmente do atleta O que comprova em quais eventos Esse atleta lutou Quais foram os resultados Então Todos os atletas São profissionais Todos os atletas Vêm das grandes equipes Do Brasil Nós vamos ter aí O ponto alto da noite Que é um grande Confronto internacional Entre o pilão Da equipe Elite de Marília Treinado pelo Néstor Garcia E pelo Tolentino Que é um peruano Que vai vir lutar aqui em Assis Que vai fazer uma grande Luta da noite E é um evento esportivo Não é um evento Para mostrar que existe violência Ou coisa parecida Então as pessoas vão ver E ali Os médicos que estarão ali De plantão Não vão ser só para atender Os atletas Mas todo o público em geral Porque de repente Alguém sente mal estar Ou qualquer coisa assim Por eventualidade aconteça Eles estarão lá também Para prestar todo o atendimento Prepare-se Prepare-se Chegando com força total Em Assis Evolução MMA Dia 11 de fevereiro Às 20 horas No Jairão Oito lutas profissionais De MMA Com grande confronto internacional E a presença do Paulão Filho Ex-lutador do Pride Vendas Na Mixfighting Academia RH Esportes E Crédio Assis Apoio Nova América Isotônico Sotarte Global 360 Energético TNT E Itaipava Contato 3323 70 75 Lembrando mais uma vez Sábado que vem Tem lutas de MMA Aqui em Assis Oito lutas Vai ter muita porrada Naquele ginásio do Jairão